E aí, tudo bem com você? Hoje eu quero te falar sobre algumas dificuldades que eu enfrento trabalhando como freelancer. Eu não sei se outros freelancers também passam por isso, mas eu quero contar pra você como é essa rotina, como funciona comigo aqui e quem sabe servir de experiência, um toque aí pra vocês que querem ser freelancer ou que estão entrando agora nesse mundo. Eu vou falar sobre isso aqui mais voltado pra área do design, que é a área que eu atuo, que eu trabalho, mas talvez isso aqui possa se aplicar a outras áreas também de trabalho. Bom, a primeira dificuldade que eu tenho aqui mesmo com frequência é conseguir organizar o tempo. Sabe aquela história de que freelancer não faz nada? Teve gente que já me falou isso. Não, o cara trabalha em casa, ele trabalha a hora que quer. Não, é o contrário. O cara que trabalha em casa, ele tá a todo momento trabalhando. É praticamente isso. Principalmente quem produz conteúdo pra internet, como eu, né, que produzo pro YouTube, no Instagram, enfim, produzo conteúdo pra internet de forma geral, você tenta tirar um tempo de descanso e muitas vezes você não consegue. O celular toca, você vai lá olhar, é uma dúvida, é uma pergunta. Eu que tenho cursos online, estou respondendo os alunos e por aí vai. Então, quando você pensa que, de repente, você conseguiu aquele tempo pra descansar um pouco, pra aliviar a tua cabeça, alguma coisa acontece e você tá trabalhando sem, ao menos, perceber isso. Então, essa questão de você separar o seu trabalho da sua vida pessoal se torna uma tarefa muito complicada, muito difícil quando você assume o compromisso de trabalhar por conta, né, de ser um freelancer. Eu não acho ruim ser freelancer, né, eu acho que é complicado. Não é uma coisa pra todo mundo e, vou ser honesto com você, não é todo mundo, não é todas as pessoas que nasceram pra isso, tá? Se é que alguém nasce pra ser alguma coisa, enfim, eu quero dizer que não é fácil. Nem todo mundo vai conseguir se manter como freelancer. Outros, uns, na verdade, né, já sabem que não dá pra ele nem entra na área. Outros vão entrar na área e vão perceber no meio do caminho que não dá, vão sair, vão voltar pra onde estavam. E uma pequena parte é que vai se manter ali atuando ainda como freelancer, tá? Então, essa é a minha primeira dificuldade aqui, que seria separar o trabalho da minha vida pessoal, né, por assim dizer. Uma outra dificuldade muito comum, né, que eu não tenho mais hoje, né, graças a Deus eu consegui organizar, resolver, era o prazo com os clientes. Graças a Deus eu nunca tive problemas, assim, com clientes, sabe? Eu sempre tive meus clientes certinhos ali, sempre tive clientes novos também, que vinham por indicação, que chegaram até mim também, até mesmo pelo conteúdo que eu produzo pra internet ou por indicação de algum outro cliente. Enfim, eu sempre tive ali uma grade muito fechada, né, de clientes. E muitas vezes eu me embolei no tempo, né, no início dessa minha jornada freelancer, eu me embolei muito no tempo, eu não sabia organizar, já trazei prazo de cliente, na ânsia de ganhar dinheiro, aquela coisa, todos os clientes chegando, eu já aceitei trabalho que eu não conseguiria entregar no prazo. Se liga nisso aqui, cara, é uma parada que você não pode fazer. Se você percebe que não tem condições de entregar um projeto, é melhor que você nem assuma ele. A menos que você queira arriscar, né, porque o que eu falo aqui, produção, não é uma regra, né? Ninguém precisa seguir isso aqui, arrisca. Faz o que quiser. Então eu quebrei muito a cara com essa parada de querer pegar todo mundo, né, abraçar o mundo com as mãos, é assim que fala? Minha avó falava isso, não lembro. Então é basicamente isso. E depois, no final das contas, acabava me atrapalhando. Aquele cliente, ele se chateou comigo, né, um, dois ou três, aconteceu isso? Se chateou comigo e não voltou mais. E tudo isso são lições que você vai tendo na sua vida, né, experiências que você vai adquirindo na sua vida. É importantíssimo que você guarde isso com você, pra que você saiba onde você já pisou e deu ruim, sabe, deu errado, pra você não voltar lá e pisar de novo, não cometer os mesmos erros. Deixa eu explicar uma coisa pra você aqui. Muita gente não assume esse compromisso, enfim, por vários motivos. Eu vou falar um. O medo de errar. Cara, você vai errar, tá? Você vai errar que você não é perfeito. Você vai errar na sua carreira. Em algum momento, alguma coisa pode dar errado. Em algum momento, você vai cometer uma falha. E o que você precisa fazer é olhar pra aquele erro, reconhecer ele e fazer diferente. Tomar aquilo como uma lição, tá? Falar, poxa, dei mole nisso aqui, agora eu vou fazer diferente, tá? Vou agir de uma outra forma, vou me organizar melhor, vou observar o que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. E aí você aprende com o seu próprio erro e se torna um profissional melhor. E por que não dizer até mesmo uma pessoa melhor? Então aqui é o segundo ponto, né? O primeiro foi conseguir separar o trabalho, né? Da vida pessoal, já que você trabalha em casa, se torna uma tarefa difícil. E o segundo ponto é você conseguir organizar o seu tempo se você tem uma demanda muito grande de clientes. Talvez se você não tem uma grade já fechada, você vai pegando clientes avulsos, você tem realmente que ter uma organização. Eu fazia essa organização por meio de aplicativos, tá? Eu gravava datas, prazos e ia organizando tudo em aplicativo. Às vezes eu fazia na minha própria agenda mesmo, agenda impressa e por aí vai. É importante que, não importa o modo, você tenha uma maneira de anotar os seus prazos, os seus clientes, né? Aquilo que você tem que fazer pra cada um deles, porque senão acaba dando ruim. Outra coisa que é muito comum, né? Também e envolve ali uma parte de organização, é você conseguir administrar aquilo que você tá recebendo. Eu não sei se isso tem uma ligação direta com ser freelancer, mas enfim, geralmente você trabalha de carteira assinada, sei lá, você é assalariado, você tem uma data pra receber o seu valor, você já tem toda uma programação, porque você sabe que aquele dinheiro que você pegou, ele tem que servir pro mês todo. Você tem que dar conta de passar os 30 dias ali até o momento que você vai receber de novo. Então, você não gasta extrapoladamente, né? Pelo menos não deveria. E você tem mais organização, porque você sabe que você não tem de onde tirar até o próximo pagamento. E quando você trabalha freelancer, muitas vezes você não consegue ter essa organização, porque o dinheiro vai cair na todo momento. Você pega um cliente aqui, então cai um dinheiro hoje, daqui a dois, três dias cai outro dinheiro, daqui a pouco você vê, tá com uma conta bacana. A minha não tá não, mas vai ficar. E você precisa conseguir se organizar, né? Porque senão você acaba extrapolando, gastando além da conta, fazendo coisas que não deveria fazer. Então, eu já sofri muito com isso, eu já fui uma pessoa muito compulsiva, né? Hoje eu me controlo mais, eu invisto mais nos meus materiais de trabalho, agora mesmo eu comprei esse monitor que tá aqui atrás, 27 polegadas, e investi nesse microfone. Se você pegar os meus vídeos antigos, você consegue perceber essa evolução. Então, eu investi em um computador novo, investi em um microfone novo, investi em um monitor novo, comprei softbox, troquei a câmera, enfim. Hoje eu consigo me controlar mais com relação aos valores que vai entrando, pra que eu não extrapole e não perca, de fato, a linha, né? Saia aí fazendo o que não era pra fazer. Então, essa é uma dificuldade comum de muitas pessoas, né? Ela tinha uma rotina de vida, de trabalho, de compromisso, de organização, e quando ela passa a ser freelancer, tudo isso muda, e é assim, cara, da água pro vinho, sabe? Simplesmente vira tudo. E você precisa agora se acostumar com essa vida, tentar novos métodos de trabalho, de organização, pra que você consiga se consolidar como freelancer, porque senão você vai ser uma pessoa frustrada, que vai sair por aí dizendo que não dá pra ser freelancer, que não dá pra ganhar a vida com design, ou seja lá, com qualquer outra profissão que você trabalha como freelancer. Três pontos que eu citei aqui são coisas reais que aconteceram comigo, talvez não aconteça com você, sabe? Talvez, sei lá, talvez você nunca passe por isso. Eu passei e foi muito difícil pra eu conseguir controlar, contornar toda essa situação e manter de fato a organização, tanto no trabalho, separando as coisas. Eu acho que o que pega até hoje ainda é separar o trabalho do pessoal. E essa parada, às vezes, ainda me pega. Principalmente na procrastinação, porque você tá aqui trabalhando em casa, daqui a pouco tua esposa te chama, teu filho te chama. Enfim, acontece alguma coisa que acaba tirando a sua atenção, chega uma visita, daí você tem que dar uma atenção à visita. Ou seja, você trabalha em casa, é uma parada muito mais complexa, sabe? Se você não tiver um foco mesmo, cara, você acaba se embolando todo, você acaba se atrapalhando todo. E aí você conta também estresse, né? Psicológico, às vezes, abalado, produção, que o dinheiro não tá caindo certo, trabalhou, trabalhou, trabalhou e não recebeu. E aí você fica nervoso, né? Porque tá chegando a data de você pagar as suas contas, o cliente nem deu sinal. E aí você começa a se estressar. Você tem que pegar outros serviços, tem que pagar os seus programas, Switch, Adobe, tem que pagar Corel, quem trabalhar com Corel. Eu trabalho com os dois, então eu tenho que pagar os dois. É um custo e tanto. Aí tu põe aí mais 150 reais de internet. Quando você vê, produção, só pra trabalhar, você já liberou aí na base de uns 700 reais e o cliente nem deu 50% ainda. Ou seja, eu não tô querendo amedrontar você, mas você precisa estar ciente de que nem tudo é flores quando você decide se tornar freelancer, seja lá em qual área for. Então é basicamente isso aqui. Eu poderia ficar falando as muitas dificuldades de ser freelancer, mas eu prefiro não fazer isso. Isso aqui são os três pontos que mais me aflingiram, por assim dizer, no começo de carreira. A boa notícia é que tudo é uma fase. A fase inicial é mais complexa, tudo é muito novo. Às vezes você não tem uma pessoa que te dê instruções, que te passe mais ou menos qual caminho você tem que seguir, quais passos você precisa dar. Enfim, te dê algum toque, te passe alguma experiência e às vezes as coisas começam a dar errado. Mas tudo isso é uma fase. Você vai errando, aprendendo e fazendo diferente. Chega um momento que você consegue sim se estabilizar, viver do freela tranquilamente, pagar suas contas, ter o dinheiro para você passear, ter um dinheiro para comprar uma coisa pessoal mesmo, que não seja a ferramenta de trabalho, sabe? Sei lá, você quer comprar um celular melhor, você quer, enfim, comprar um videogame, um Playstation 4, um Playstation 5, sabe? Enfim, você consegue viver tranquilamente. Claro que esse caminho é um caminho longo e árduo. não estou aqui para enganar, né, produção? Não estou aqui para, entendeu? Passar a mão pela cabeça aqui. Então é basicamente isso aí, meus amigos. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado você. Fique esperto se você quer ser freelancer, procura entender como funciona. Enfim, busca a experiência de pessoas mais próximas. Aí tem um monte de perfil no Instagram, de uma galera que produz conteúdo, que compartilha como isso funciona, tá? Poderia citar vários aqui, mas para não esquecer de alguma, eu prefiro não citar. Mas tem uma pancada de gente aí que pode trocar essa experiência com você. Bom, esse vídeo ficou enorme, né? Deve ter sido o maior vlog que eu fiz aqui. O maior bate-papo, né? Mas é isso aí. Bom, clica em gostei aqui embaixo, clica aí em se inscrever, 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 né? É inscrever, inscrever no canal. E é isso, né? Valeu. A gente se vê na próxima aí. Paga luz aí, produção. Desliga a câmera. Tranquilo, por hoje já deu.